Por falar em direitos, o governo deve enviar ao Congresso até o fim do ano três propostas para a área trabalhista. Uma delas é para a atualização da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Outra sobre a terceirização e uma para transformar em permanente o programa de proteção ao emprego. O chamado PPE permite a redução da jornada de trabalho e de salários em empresas com dificuldades financeiras para evitar demissões. De acordo com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o empregado será ouvido e a iniciativa não vai retirar direitos adquiridos pelo trabalhador.